Olá, meu nome é Raimundo Azevedo. Vamos apresentar hoje a segunda aula da disciplina de métodos quantitativos do curso de princípios de pesquisa clínica. Nosso tema de hoje é inferência estatística e testes de hipóteses. A inferência estatística é aquele processo de decisão baseado em um conjunto pequeno de indivíduos que representam a população como um todo. Então vocês podem observar que partindo-se da ideia de que existe uma população e uma média e uma variância populacional, mas que isso é inabordável do ponto de vista prático, não podemos calcular a média e a variância de todos, de todo o conjunto. Então por técnicas de amostragem, constitui-se um grupo que vai representar a população. A partir daí nós temos uma estimativa da média representada pelo símbolo X barra e uma estimativa da variância. Esses estimadores vão nos permitir, a partir de tratamentos estatísticos, devolver um resultado e uma conclusão que sirva para toda a população. Então a ideia fundamental da inferência é, a partir de um conjunto amostral, inferir ou decidir uma situação que sirva para a população como um todo. Para poder realizar a inferência estatística, nós vamos ter que aprender a estimar esses parâmetros populacionais. E com essas estimativas, nós faremos os testes de hipóteses que serão apresentados hoje. Uma vez que nós estamos lidando com estimativas, é natural esperar a ocorrência de erros. Observem os gráficos abaixo, onde nós temos uma amostra de 10 indivíduos para representar aquele conjunto de indivíduos em que foi medida a dosagem de sódio. Reparem que a média verdadeira está representada aqui pela cor azul no gráfico e três grupos amostrados representando diferentes curvas obtidas pelas médias e desvios padrões. Reparem que existe um grupo aqui de 10 que saiu bastante da curva do conjunto dos 734 pacientes. Se nós ampliarmos a amostra para 100 indivíduos, nós vamos ver que os três grupos resultantes se aproximam bem melhor daquela conjunto maior de 734. Esse fenômeno nos mostra que o tamanho da amostra importa na qualidade do estimador. Então, quando eu estou estimando média, variância, proporções, quanto maior a amostra que eu puder dispor, melhor será o nosso estimador. E, portanto, eu vou me aproximar mais da população que eu quero representar. O erro pode ter um nome como este aqui que eu vou apresentar para vocês agora. O erro padrão da média. Imaginem a seguinte situação. Nós temos uma população onde lá existe uma média, mi, e uma variância sigma ao quadrado. Se nós constituímos uma primeira amostra, teremos um valor de estimativa de média, que eu vou denominar de x barra 1. Se tirarmos uma segunda amostra, teremos um segundo valor, x barra 2, uma segunda média, que possivelmente será diferente da primeira. Se assim continuarmos indefinidamente, constituiremos m grupos, m amostras, né, com tamanhos n, que vão resultar em diferentes médias. Possivelmente diferentes médias. Se eu colocasse a representação destas médias num histograma, eu vou reparar que elas têm uma distribuição. E essa distribuição, como nós vamos ver mais adiante, ela é normal, ela é gaussiana. Então vamos ver aqui um exemplo prático, como calcular este erro padrão da média. Considerem um conjunto de frequências cardíacas tomadas de 20 indivíduos, aqui da classe, por exemplo. Podemos, a partir dessas 20 medidas, determinar subconjuntos, amostras, de 3 em 3. Se fizermos isso, vamos observar que a cada conjunto menor de 3 indivíduos, eu obtenho uma média diferente. Reparem que há um conjunto de 5 amostras, cada um com 3 indivíduos, em que a frequência cardíaca média estimada foi diferente em cada subgrupo. Como era de se esperar, 20 era um conjunto total, eu peguei 3 de cada vez, eu vou ter uma média diferente para cada subconjunto. Eu posso calcular agora a média do grupo a partir da média das médias. Concordam? Se eu fizer a média das médias, pegar os números aqui das médias obtidas, somá-los e dividir pelos 5 grupos que eu representei, eu vou ter uma média que é a média das médias. Essa média das médias comporta um desvio padrão, uma variância também, uma variância das médias amostradas. E é isso que nós estamos fazendo o cálculo aqui. Já sabemos como calcular o desvio padrão. Nada mais é do que a diferença de cada média obtida naquele caso anterior, menos a média das médias. Ao quadrado, somadas, dividido por n-1. Fazendo esta operação, nós obtemos que o desvio padrão é 0,71. Neste exemplo, que é um exemplo agora palpável, eu acabei de calcular o desvio padrão das médias, que nada mais é do que o erro padrão da média. Então, o erro padrão da média pode ser definido como o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. É evidente que nós não realizaremos isso em uma pesquisa clínica. Nós jamais faremos diversas amostras para calcular a média dessas amostras, para depois calcular o desvio padrão ou o erro padrão da média. É preciso ter um método que simplifique isso, porque nós vamos fazer uma amostra durante uma pesquisa clínica, e não mais do que isso. Então, o erro padrão da média, que é esta dispersão, no nosso caso aqui de cinco médias, pode ser obtido matematicamente por esta conta mais simples. Pegamos o desvio padrão da amostra constituída e dividimos pela raiz quadrada do tamanho da amostra, do N. Vocês já repararam intuitivamente lá no gráfico anterior que o tamanho da amostra, quanto maior ele for, menor o erro padrão da média. Quanto maior o tamanho da minha amostra, e por força do cálculo que eu estou mostrando aqui, quanto maior o tamanho da amostra, menor o desvio padrão, portanto, o erro padrão da média. Então, temos aqui um conceito novo e muito importante, que vai ser aplicado agora com diferentes formas ou fórmulas, mas a partir desta premissa que acabei de demonstrar para vocês. Muito bem. O teste de hipóteses nada mais é do que um conjunto de correlações ou relações de médias, de proporções, das variáveis de interesse, que nós vamos definir se são iguais ou diferentes. Ou seja, num teste de hipóteses, o que está em jogo é verificar se diferentes grupos são similares ou são diferentes, com relação a uma certa variável. Então, no caso aqui, estamos exemplificando, fazendo uma situação possível em qualquer pesquisa clínica. Nós temos uma droga antipertensiva no mercado, nós denominamos aqui de droga A, e essa droga, e um novo medicamento é lançado, uma droga B. É natural que desejemos fazer a comparação desses dois medicamentos, com relação à sua capacidade de controlar a hipertensão. Então, para isso, nós vamos realizar um teste de hipóteses. Para enunciar o teste de hipóteses, nós precisamos constituir, de fato, uma frase, ou pelo menos duas frases. Uma será aquela que evidencia a igualdade. Num teste de hipóteses, é importante considerar que a droga A é tão eficiente quanto a droga B. Esse é o primeiro pensamento que ocorre. Nós costumamos dizer que, por sermos conservadores, nós precisamos partir da igualdade primeiro. ou seja, a droga B já está em uso, já conhecemos seus efeitos. Portanto, a droga A está em uso e conhecemos seus efeitos. Para que a droga B seja adotada, ela precisa ser pelo menos igual à droga A. Então, a igualdade é o primeiro pensamento num teste de hipóteses. Como, contrapondo-se à igualdade, eu tenho diferentes expressões possíveis. A droga A é mais eficiente do que a droga B. A droga A é menos eficiente. Ou a droga B apenas não é igual. Vocês vejam que a primeira oração, a primeira frase, ela é forte. Eu digo que a droga A é igual à droga B. É tão eficiente quanto. Ela é igual. As outras frases são variações da diferença. Ou elas são diferentes, e eu não sei de que modo elas são diferentes, apenas pressupõem uma diferença, ou eu indico para que lado essa diferença ocorre. E cada uma dessas frases alternativas à igualdade vai impor um teste de hipóteses um pouco diferente. A igualdade sempre estará dentro do teste de hipóteses. A diferença é que vai variar de acordo com a minha necessidade de testá-la. Muito bem. Então, precisamos testar essas hipóteses. Vamos lá. Como é que a gente faz esse raciocínio? Como eu disse, a hipótese de igualdade estará sempre presente. E ela recebe um nome característico. Ela é chamada de hipótese nula. A hipótese nula tem este nome porque se as drogas, no caso do nosso exemplo, forem iguais, os efeitos, quando realizada uma operação simples de diferença, a droga A menos a droga B, resultam no valor zero. Se elas forem iguais, elas resultarão no valor zero na diferença. Então, a hipótese nula, de fato, é aquela que principia o meu teste de hipóteses. Sempre que tiverem uma pergunta associada a uma pesquisa, comecem pela igualdade. Comecem pela hipótese nula. Porque é ela que, na verdade, eu vou poder negar, vou poder refutar. Então, a hipótese nula é o meu primeiro pensamento numa pesquisa. A droga A é igual à droga B. Esse é o primeiro pensamento que deve ser expresso e deve ser a referência a partir da qual eu vou trabalhar as minhas decisões, as minhas inferências. Ela sempre abrange a igualdade, portanto. E a hipótese alternativa é aquela que, de certa maneira, eu estou atrás de demonstrar. Quem lança um novo medicamento não está interessado apenas em equivaler ao medicamento já existente. A não ser que eu esteja testando um genérico, por exemplo. Não é isso? A não ser que eu esteja testando um procedimento que seja mais barato, uma terapêutica mais barata. Ela tem que ser, pelo menos, igual às terapêuticas existentes para que eu possa implementá-la ou propô-la como terapêutica opcional. Então, a hipótese alternativa desenvolve, em certa medida, o oposto da hipótese nula. Este oposto não significa apenas a diferença. Eu posso, como disse no slide anterior, eu posso considerar uma diferença para uma direção específica. Uma droga é melhor do que a outra. Então, além de diferentes, eu tenho uma direção concreta de interesse para representar na hipótese, no teste de hipóteses. A rejeição de H0, a rejeição da hipótese nula, deve ser baseada na amostra, nas evidências que a minha amostra traga. Então, se eu tenho uma droga A e uma droga B, eu posso testá-la em dois conjuntos independentes de pacientes, operar uma média para um efeito estimado, e verificar, então, com base nas amostras, se eu tenho ou não diferença, ou se elas são iguais, no final das contas. A formulação da hipótese depende, então, do ponto de vista a ser adotado, aquele que eu, de certa maneira, desejo testar. Então, vamos lá. Voltamos ao nosso exemplo hipotético da droga anti-hipertensiva, onde o laboratório fabricante coloca como alternativa a droga B ser melhor do que a droga A. Então, neste caso, eu tenho a eficiência médica do anti-hipertensivo, que pode ser verificada, por exemplo, pelo controle de pressão arterial depois de um certo momento, como uma média da droga A e uma média da droga B. Rejeitar a hipótese nula em favor da alternativa considerada, ou não rejeitar a hipótese nula? São as minhas duas alternativas, dado o meu interesse de estudar as duas drogas e compará-las. De fato, nós nunca provaremos com o teste de hipóteses. Um teste estatístico não é uma prova definitiva, nem de diferença, nem de que uma situação é melhor do que a outra. Nós conseguimos, no máximo, aceitar a igualdade, naquele momento, porque eu tenho uma amostra, lembrar que nós temos uma amostra da população. Eu não tenho toda a população. Então, eu posso aceitar a igualdade ou posso rejeitar a igualdade em favor da diferença, qualquer que seja ela. Isso é muito importante e muito difícil de entender, porque a maioria dos pesquisadores trabalha como se o teste estatístico, o teste de hipóteses, fosse uma prova definitiva. E, por conta desta, de não ser definitiva, muitos estudos semelhantes acontecem na literatura, até que, eventualmente, seja feita uma revisão sistemática, uma meta-análise, para consolidar um conjunto significativo de estudos. Então, numa pesquisa clínica, uma pesquisa clínica não é definitiva em relação a uma decisão tão forte quanto provar. Nós não provamos, aceitamos circunstancialmente a igualdade ou rejeitamos a igualdade naquele momento. Portanto, por isso, o H0, a hipótese nula, é muito importante e ela é a referência de todo estudo estatístico que for feito, toda pesquisa clínica que é feita. Muito bem. Está claro que, por não ser definitiva, uma decisão baseada em um teste de hipóteses envolve o risco e o erro. Nós podemos tentar controlar esses erros. Vamos ver aqui como fazer isso. Observem este quadro. Se eu conhecesse a verdade, a verdade poderia ser que há hipótese nula, a igualdade é verdadeira. Digamos que eu consiga saber isso. Imaginem que nós, algum de nós, sabe a verdade com respeito a qualquer teste de hipóteses. Se a H0 é verdadeira, quando eu faço uma decisão de aceitá-la, eu tomei a decisão correta. Mas, se a H0 for falsa, se a hipótese nula é falsa de verdade, e eu aceitei a igualdade, eu cometi um erro. Um erro que é denominado erro tipo 2, ou erro beta. A literatura, em estatística, consagrou essas duas formas de denominar o erro. O erro beta, portanto, é aquele erro que eu cometo quando eu aceito a igualdade, mas a igualdade é falsa. Por outro lado, se H0, se a igualdade for verdadeira, e nós rejeitarmos a igualdade, nós estamos cometendo um outro erro, um tipo 1, um alfa, um erro alfa. O erro tipo 1, portanto, é o erro que nós cometemos quando rejeitamos a igualdade, e, na verdade, a igualdade é verdadeira. Percebam que os dois erros eu preciso evitar quando estou realizando uma pesquisa clínica. Por quê? Quando nós rejeitamos a igualdade, eu estou dizendo que um remédio é diferente do outro, um medicamento é diferente do outro, um procedimento é diferente do outro. E, eventualmente, até dizendo que um medicamento é melhor do que outro, que um procedimento é melhor do que outro. E se eu faço este erro, eu estou mudando uma conduta que está estabelecida. E isso é sempre problemático na área clínica. Quando nós temos um medicamento já em uso há muitos anos, que funciona bem, mudá-lo é uma responsabilidade muito grande. E, por isso, eu tenho que minimizar o erro tipo 1. Eu não posso rejeitar H0 quando ela for verdadeira. um erro que, no caso, vai ser expresso como uma probabilidade. Esta probabilidade do erro tipo 1 nada mais é do que o nível de significância, o nosso critério. Quando nós começamos uma proposta de projeto, de pesquisa, nós temos que definir, a priori, ou seja, antes de realizar o projeto, quais serão os critérios de aceitação ou de rejeição da hipótese nula. Isso é fundamental. Este é um princípio que muitas vezes é esquecido e fica indeterminado. Começa-se um projeto e não se sabe qual é o critério. E este critério, ele realmente é arbitrário. Ele é decidido pelos pesquisadores, que por conhecerem a sua área de domínio clínico, experimental, vão definir isso antes. e vão saber o quanto é mais importante que este erro seja menor ou maior. O erro tipo alfa, ou o nível de significância, muitas vezes é tomado como 5%. Há uma tradição em partir de 5% para baixo. Não que 5% seja o valor fixo de nível de significância. Na verdade, igualdade é aquele valor a partir do qual só podemos decidir para menos, para valores menores do que 5% de erro. E hoje, cada vez mais, decidimos por erros menores de 1%, 0,1%, porque os procedimentos mais críticos exigem que nós demonstremos mais claramente que a minha rejeição da igualdade está bem criteriosa. Ela é bem definida. está certo? Então, o erro tipo 1, ou alfa, vai dominar a nossa atenção durante a aula de hoje. O erro tipo 2, ou o beta, ele vai ficar para um momento posterior, quando nós falarmos de técnicas de cálculo amostral. Porque o erro tipo beta, ele é relacionado ao poder do estudo. na verdade, 1 menos o erro tipo 2, 1 menos beta, mostra o poder do meu estudo. O poder de nós aceitarmos H0 de maneira afirmativa, ou seja, com o menor erro possível. Porque tanto rejeitar H0 quanto aceitar H0 tem uma importância muito grande. mas o poder do estudo está baseado na minha aceitação de H0 com convicção, com o menor erro tipo beta, o menor erro tipo 2 possível. E isso eu faço constituindo uma amostra significativa, uma amostra adequada, de tamanho adequado. Ok? Então, o erro tipo 1, resumindo o que nós dissemos aqui, é rejeitar a hipótese nula quando na realidade ela é verdadeira. não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa implica num erro tipo 2 ou beta. Voltaremos então ao beta no futuro e hoje nós vamos falar muito do critério alfa e do valor P, que é o valor que a gente calcula nos testes de hipótese quando realiza um teste estatístico para comparar com o nosso critério alfa. Muito bem. Como é que eu decido que probabilidade eu quero para erro tipo 1? Como é que eu decido isso? Baseando em alguma, algum conjunto, alguma experiência anterior no problema que eu estou estudando. Nós nunca partimos do zero numa pesquisa clínica. Nós precisamos ter alguma, algum conhecimento anterior ou de literatura ou da própria experiência com os pacientes. O método de hipótese nos fornece mecanismos para avaliar a magnitude deste erro, das diferenças para tomar a decisão baseado no alfa, baseado no nível de significância. Mas o teste de hipótese não decide por nós. É importante lembrar isso. A decisão é anterior à realização do teste de hipótese. Ele começa na definição do critério, na definição do nível de significância. Vamos ver, então, um roteiro mínimo para podermos realizar um teste de hipóteses. Esta aqui seria como uma receita geral para que nós possamos realizar o teste de hipóteses. Nós faremos vários testes hoje de hipóteses com diferentes técnicas estatísticas. Mas, no geral, nós temos que formular a hipótese de interesse, definir H0 e H alternativa. Hipótese nula, hipótese alternativa. Fixar um nível de significância, o alfa, que é o nosso critério de decisão, e fixar significa escolher, portanto, não é o teste estatístico que dá o alfa para a gente. Nós que temos escolher. Escolher o teste estatístico apropriado baseando-se no tipo de variável que eu tenho para analisar. Se ela é uma variável quantitativa, se ela é uma variável qualitativa. Concluir se rejeitamos ou não H0. Se a probabilidade calculada pelo teste estatístico for maior que alfa, nós não rejeitamos H0. Ou seja, a probabilidade de ter acontecido por acaso aquele resultado de diferença é maior que o meu critério de significância maior que alfa. Então, eu fico com H0 quando o valor de P for maior do que o de alfa. Por outro lado, nós rejeitaremos H0 quando o valor de P for menor que o meu critério, for menor que alfa. Então, este roteiro nos mostra como realizar qualquer teste estatístico daqui para frente. É importante seguir esses passos para poder decidir. porque operar o teste estatístico pelo programa, pelo software, é muito rápido. Nós estamos vendo isso. É muito rápido operar um teste estatístico. Mas se eu não tiver claro qual é o meu conjunto de hipóteses e a minha decisão, meu critério de decisão, na verdade, eu não vou poder tomar nenhuma decisão se eu não tiver estabelecido as referências anteriores. Vamos aqui exemplificar essa questão da decisão aplicando na curva normal para nos servir de apoio nesse momento. Nós temos numa curva de distribuição, qualquer curva de distribuição, não só para normal, mas para qualquer curva de distribuição, nós temos uma região que a gente chama de região de não região da igualdade. E temos uma região que é externa a esta, duas regiões externa à região de rejeição, de não rejeição, que é a região de alfa. Está certo? Então, quando eu estabeleço o alfa, quando eu defino o nível de significância, eu tenho que lembrar que ele vai ser aplicado nas caudas da curva, na curva de distribuição que eu estiver usando. Seja ela gaussiana, seja um T de student, seja um F, seja um Q quadrado, qualquer curva de distribuição que eu utilizar vai me levar a colocar o alfa nas caudas da distribuição. Por quê? Vocês se lembram que quando nós temos uma curva de gauss, por exemplo, padrão, ela está centrada em zero e ela vai para menos infinito e para mais infinito à direita. Se o meu alfa, por exemplo, é 5%, cada cauda vai representar 0,025. ou seja, 2,5%. Se o meu P calculado for menor do que alfa, ele vai cair nas caudas. A cauda, na verdade, é esta área que eu estou falando aqui. A probabilidade é uma área da curva de distribuição. Então, se o meu P cai, é menor do que alfa, ele cai em uma ponta da cauda, menor do que alfa, sobre 2, no caso, aqui. Então, a hipótese nula vai ser aceita quando o P cair dentro desta região maior e vai ser rejeitada a igualdade quando o P cair nas caudas da distribuição, qualquer que seja a distribuição. Algumas distribuições são monocaudais por natureza, ou seja, começam em zero e vão para infinito. Algumas distribuições são bicaudais, como a curva normal, como a curva T, que vão de menos infinito a mais infinito. Então, dito isso, o alfa é o nível de significância, é a probabilidade maior de erro que eu aceito para rejeitar H0 e ela tem que ser dividida entre duas caudas quando assim for o caso da distribuição ter duas caudas ou quando o meu teste for bicaudal em última análise. Muito bem. Eu posso ter testes de duas naturezas, bicaudais e monocaudais. O bicaudal já foi apresentado para vocês, mas como é que eu sei que um teste é bicaudal? Principalmente quando a distribuição permite que ele seja bicaudal. Nós temos que lembrar que nem toda distribuição vai permitir um teste bicaudal, dado que ela começa em zero, não começa em menos infinito. O teste é chamado bicaudal quando a hipótese nula contempla igualdade, como sempre, mas a alternativa apenas indica pela diferença, sem me mostrar para que lado é a diferença. Então, o teste bicaudal é aquele em que eu não sei o resultado, eu não tenho o resultado esperado de diferença. Para que lado vai a diferença? muitas vezes o assunto pode ser bastante novo a ponto de eu não conseguir definir se aquela terapêutica é melhor ou pior. Então, ao invés de fazer um teste monocaudal indicando a diferença, eu digo para que lado vai a diferença, nós fazemos uma indicação apenas de que pode ser diferente. E aí, eu tenho que distribuir o alfa para cada lado da curva. então, metade do alfa vai para a cauda esquerda e metade do alfa para a cauda direita. Um teste é chamado monocaudal quando justamente nós temos uma indicação aqui de direção. Para que lado eu estou querendo que vá a minha alternativa? Nesse caso, colocamos um exemplo aqui de que a média mi de interesse é maior do que uma média zero, uma média outra qualquer que já conhecida. Portanto, quando está indicado para que lado vai a direção, mi maior que mi, mi zero na alternativa, nós jogamos o valor de alfa inteirinho numa cauda só. Vocês já estão percebendo que um teste bicaudal é um critério mais apertado do que um teste monocaudal, porque a cauda, o alfa no bicaudal, ele é dividido por dois. então fica uma área muito menor, metade da área, do que no teste monocaudal. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo um estudo em que eu preciso de maior critério, eu utilizo um teste bicaudal. Eu esqueço o meu interesse imediato de fazer maior ou pior e faço um bicaudal, caso eu precise de um critério ainda mais apertado. então, o bicaudal é interessante principalmente quando eu não tenho ainda muita experiência com aquela terapêutica, com aquela situação que eu estou analisando, estou pesquisando. Então, usar um teste bicaudal é preferível principalmente quando eu ainda não tenho muita bagagem com a matéria, com aquela pesquisa que está sendo iniciada. O teste monocaudal pode ser desta natureza também. A média mi é menor do que a média zero, mi zero. E aí, a cauda escolhida vai ser a da esquerda. Então, vejam que o sinal maior e o sinal menor dirigem para o monocaudal à direita ou à esquerda. E é importante esta posição relativa da média variável que eu estou estudando. Se o grupo que eu estou estudando falar que é menor do que o outro aqui, eu tenho que manter a representação na cauda também, para poder decidir corretamente o meu teste. Está certo? Então, teste bicaudal e monocaudal apresentado. Vamos, então, agora mostrar testes estatísticos para vocês. O primeiro, já que falamos da normal primeiro, vamos falar sobre testes de comparação de duas médias. Imagine a seguinte situação. já sabemos que para cada população de estudo eu poderia tirar infinitas amostras. Tanto numa população A, por exemplo, e a população B aqui. A população aqui tem diversas amostras possíveis de serem constituídas. É claro que nós vamos fazer apenas uma amostra. se eu estou estudando a população A contra a população B para uma certa variável, me interessa saber se há diferença entre as médias dessas populações. Então, o que vai representar a minha população A é uma certa média de uma amostra que eu vou constituir. E o que vai representar a população B é uma média daquela variável de interesse da população B. Vimos que o erro padrão da média foi definido anteriormente para uma variável, para uma média. Se eu tenho duas médias, eu preciso fazer uma fórmula que combine dois erros padrões da média. E no caso, ele vai se chamar de erro padrão da diferença entre as médias, porque de fato é a diferença que nos importa. Não é mais a cada média em separado, mas é a diferença entre elas, se existe ou não. Se não existir diferença, uma menos a outra é igual a zero. Se houver diferença, eu vou ter um valor negativo ou um valor positivo. E é ele que vai ser testado com base neste erro padrão da diferença das médias. Se os meus desvios padrões são diferentes, porque eu tenho duas amostras de duas populações, a média desvio padrão, a média nós vamos testar, mas o desvio padrão pode ser diferente também. Se ele for diferente, eu preciso calcular o erro padrão da diferença entre as médias, o EPMD que está aqui, o EPMD vai ter que ser calculado de acordo com uma combinação desses dois desvios padrão. De fato, esta fórmula que nós estamos mostrando, as duas fórmulas são similares, apenas num caso eu sei que os desvios padrões são diferentes e no outro eu sei que eles são iguais. Aí vocês podem perguntar claramente, como é que eu sei que um desvio padrão é diferente do outro se nós já sabemos que em estatística os números por si só não são suficientes para definir a diferença, é preciso testar a diferença. Por isso nós vamos ter um outro teste para testar varianças e saber se elas são diferentes entre si também. Mas por enquanto é importante saber que se os desvios padrões são diferentes eu tenho um tipo de formulação que combina os dois desvios padrões num erro padrão da diferença das médias, um EPMD. Se eles forem iguais basta que eu coloque em evidência esse termo e tire para fora o desvio padrão porque eles são iguais. Na maioria das situações evidentemente eu não sei o desvio padrão populacional. Neste caso eu vou ter que substituir o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral. Eu substituo sigma por S. Portanto nós estamos de novo introduzindo um erro. Percebam que sempre no processo de inferência é um certo acumular de erros. Erros que eu quero minimizar. Mas de qualquer forma eu tenho que ter consciência de que os erros estão presentes porque são estimadores. Nós estamos estimando o tempo todo. então este novo intervalo será mais largo necessariamente e por isso nós não usamos a curva normal diretamente nos nossos ensaios. Eu preciso de uma outra curva de uma curva que também é simétrica que tem características similares à curva normal mas que não é a curva normal. Portanto eu vou substituir a estatística Z ou a curva Z que nós vimos a distribuição normal na última aula por uma nova distribuição a distribuição T. A curva Z a distribuição Z e a distribuição T não são idênticas elas são muito diferentes como nós vamos mostrar agora para vocês. Apenas uma menção histórica William Gossard foi ele que fez esta apreciação e esse desenvolvimento de definir uma nova distribuição a curva normal era a única curva até perto do final do século XIX em termos de distribuição era uma curva que reinava ao lado da curva binomial que nós vimos a distribuição binomial que é para dados discretos de uma característica específica e o Poisson mas hoje nós vamos conhecer esta curva T de students chamada assim porque o William Gossard trabalhava para uma cervejaria irlandesa que faz uma cerveja escura de boa qualidade e ele não podia revelar o nome dele nas publicações a empresa o contrato dele proibia que ele publicasse os achados dele de pesquisa dentro da cervejaria e ele de maneira ladina inventou um pseudônimo e passou a publicar como student como se fosse um sobrenome e ele então passou para a história muita gente não sabe o nome dele mas sabe que o T de student existe e ele também definiu junto com outro grande estatístico biólogo estatístico na verdade o Ronald Fischer definiu essa ideia de graus de liberdade que vai aparecer na maioria das vezes agora para nós tudo que nós fizermos vai ter esta palavrinha aqui degrees of freedom DF ou graus de liberdade em português que nada mais é do que o tamanho da amostra menos algum parâmetro estimado então se eu tenho duas amostras eu tenho que tirar dois porque eu estimei duas médias se eu tenho uma tabela 3 por 2 eu tenho um jeito de calcular os graus de liberdade e assim por diante muito bem esta é a distribuição a função da distribuição T ela parece um pouco mais complexa do que a normal do que a distribuição normal mas na verdade elas são muito parecidas a não ser pelo seguinte a distribuição T embute dentro dela uma distribuição gama que é uma distribuição simétrica também com características diferentes da curva normal e também ela embute os graus de liberdade que foram definidos junto com o William Gossett pelo Ronald Fisher os dois trabalhando em conjunto num dado momento acharam de colocar este dado que faz a curva variar então a distribuição gama tem esta característica aqui mas de fato quem faz a variação na distribuição T são os graus de liberdade que modificam a maneira como ela se apresenta e eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos disso a distribuição T está mostrada aqui num conjunto para diferentes graus de liberdade reparem que a distribuição normal está anotada aqui em vermelho e aqui eu tenho variando de 1 grau de liberdade até 30 graus de liberdade reparem que quanto maior o número de graus de liberdade que eu tenha a distribuição T se aproxima quase a coincidir com a distribuição normal então daí vem aquela noção de que amostras acima de 30 são bons tamanhos de amostra por quê? porque justamente eu estou me aproximando da curva normal mas 30 não é sempre uma boa um bom tamanho de amostra está certo? é uma noção parcialmente correta muitas vezes eu vou precisar de amostras maiores porque não é um problema só da distribuição mas é um problema de representar o meu fenômeno de acordo com aquilo que eu espero em termos de diferença então para diferenças pequenas a serem demonstradas eu preciso de amostras maiores para diferenças grandes eu posso usar amostras menores nós vamos ver isso especificamente numa aula que recorda toda a estatística que a gente viu até então então a curva T tem as características muito tem propriedades importantes ela é simétrica em relação à média depende dos graus de liberdade e quanto maior o número de graus de liberdade mais ela tende a ser parecida com a curva normal a curva T nunca será igual a curva normal mas elas tendem a ficar muito semelhantes tá ok? é uma característica uma propriedade bem interessante apesar de diferentes elas vão parecer vão ser similares está aqui então aqui nós temos uma curva normal reparem que eu coloquei o meu alfa agora o alfa aqui representado é de 5% nas duas caudas portanto 2,5% para cada lado está aqui 2,5% 2,5% no eixo X eu tenho aquela quantos desvios padrão eu tenho de distância da média para um alfa de 5% bicaudal eu tenho uma variação de menos 1,96 até 1,96 reparem que a minha área de aceitação de H0 que está aqui em branco representando a igualdade vai de menos 1,96 até 1,96 eu costumo brincar com os meus estudantes que toda igualdade é branca portanto vocês estão olhando aqui a região branca é onde eu vou definir a aceitação da igualdade a aceitação de H0 como seria esta curva se fosse uma curva T com um certo número de graus de liberdade eu vou sobrepor agora uma curva na outra observe o que acontece com este valor aqui para os mesmos 5% de área 2,5 de cada lado eu vou sobrepor curvas então observe o efeito na curva T para 120 graus de liberdade vejam que o valor aqui foi para 1,98 para os mesmos 5% de cauda 2,5 em cada lado se eu diminuir esses graus de liberdade para 30 eu vou para 2,04 ou seja eu tenho 2,5 de cauda aqui mas delimitado por um valor diferente agora de 2,4 reparem que a região de igualdade está se alargando conforme eu perco liberdades com menos graus de liberdade eu estou aumentando a minha base de decisão pela igualdade o que é muito coerente com a nossa baixa representatividade reparem que com 10 graus de liberdade nós fomos para 2,23 mais largo ainda para 5 graus de liberdade 2,57 para os mesmos 5% de cauda 3 graus de liberdade 3,18 para 2 graus de liberdade 4,3 para os mesmos 5% e para 1 grau de liberdade 12,7 agora quem é que quer 1 grau de liberdade o que significa 1 grau de liberdade uma amostra com tamanho igual a 2 quando 2 indivíduos representam uma população possivelmente só numa ditadura não é verdade então ou seja numa ditadura eu não tenho liberdade verdade se eu não tenho liberdade eu não posso fazer um teste estatístico eu não estou autorizado a fazer nada com isso não é plausível não é razoável propor um teste estatístico uma pesquisa com 2 indivíduos se eu quero fazer uma análise quantitativa esse mesmo conjunto de gráficos agora eu vou mostrar em simultâneo nessa figura aqui onde os 120 graus de liberdade estão no topo quase coincidindo com os 30 graus de liberdade a diferença ainda é pequena veja que o pulo no tamanho da amostra foi enorme 120 para 30 fez uma diferença enorme em termos numéricos de indivíduos mas não em termos de distribuição T agora de 30 para 10 há um afastamento um pouquinho maior de 10 para 5 de 5 para 3 de 3 para 2 e evidentemente 1 ninguém aconselha trabalhar com uma amostra de 2 apenas estamos demonstrando como a curva se comporta à medida que eu diminuo as liberdades que eu tenho essas liberdades serão quase iguais a normal quando eu tiver em torno de 1500 indivíduos então a curva T se aproxima verdadeiramente da curva Z apenas quando eu atinjo um milhar e meio 1500 indivíduos numa amostra mas nem sempre vai ser necessário trabalhar com 1500 indivíduos muito pelo contrário também é desaconselhável fazer um estudo eventualmente muito grande porque vai onerar vai ter um custo maior o controle da qualidade desse estudo tem que ser muito muito mais intenso então algumas pesquisas é possível trabalhar com milhares de pacientes principalmente estudos multicêntricos mas num centro só mesmo que seja um centro muito grande com número de leitos ou com número ambulatório muito grande é difícil reunir um milhar de pacientes com a mesma característica própria para um estudo então vejam que não é necessário ir a mil mas de 120 a 30 é preciso calcular um tamanho de amostra conveniente né porque isso interfere na largura da base da minha curva T muito bem sabemos já que não contamos com o conhecimento prévio de desvio padrão portanto o meu teste T que se resume a esta continha aqui a média de um grupo A menos a média do grupo B sobre o erro padrão da média das diferenças conforme definido anteriormente já vimos essa formulação apenas quero chamar a atenção que quando as as desvios padrões são iguais nós temos aquilo que a gente chama de variância conjugada eu posso calcular uma variância conjugada para o caso dos desvios padrões serem iguais tá certo? como é que a gente faz isso? primeiro eu preciso conhecer um teste para calcular para verificar se as variâncias são iguais e esse teste é o teste F a variância conjugada nada mais é do que uma média ponderada das variâncias ponderada pelo que? pelos graus de liberdade das amostras constituídas então a variância conjugada é esta continha simples aqui geralmente nós não faremos isso na mão porque o software vai fazer para a gente eu só preciso fazer o teste F para saber se elas são iguais ou não tá certo? então antes de rodar um teste T eu preciso saber se as variâncias das duas amostras são iguais ou diferentes e para isso eu tenho que fazer um teste F ok? aqui existe uma característica assim um fenômeno simples quando o tamanho da amostra é igual basta eu fazer a média aritmética das variâncias muitas vezes vocês vão ouvir falar assim olha faça grupos iguais constitua grupos com tamanhos iguais porque esta característica simplifica em muito algumas propriedades da análise uma delas seria essa quando os grupos são iguais em termos de tamanho eu tenho facilidade de calcular a variância conjugada na mão hoje em dia não se faz na mão mas isso é apenas um dos efeitos colaterais positivos de tamanhos de amostras iguais para grupos em análise em pesquisa esse é o nosso herói o segundo herói do dia o Ronald Fischer esse realmente desenvolveu um número enorme de técnicas estatísticas trabalhou a vida inteira e numa época muito favorável a isso no final do século XIX para metade do século XX e ele então é o autor de muitas das técnicas estatísticas que vocês vão conhecer daqui para frente ele bolou esse teste F que nada mais é do que a razão entre duas variâncias eu tenho dois grupos quero saber se as variâncias são iguais ele propõe o seguinte divida uma variância pela outra e obtenha uma razão um valor que pode estar abaixo de um ou acima de um concordam? se a variância se uma variância é maior do que a outra vai dar um vírgula ou dois vírgula alguma coisa vai ser um número de vezes que ela é maior nesse caso ele propôs uma distribuição para esta para esta análise a distribuição F então na distribuição F e ele propõe que quando se faça o teste faça sempre de uma mesma maneira a variância maior no numerador e a variância menor no denominador para que eu obtenha sempre um valor acima de um então neste caso o meu ponto de corte não é zero mais reparem que eu estou lidando com uma distribuição positiva que começa em zero só vai me interessar daqui para frente se as variâncias são diferentes se esse número for maior que 1 daí que interessa se for menor do que 1 fica difícil ou confuso fazer essa definição por isso ele propõe faça a variância maior em cima e a variância menor embaixo no caso os graus de liberdade acompanham o numerador e o denominador então para cada grupo eu tenho um grau de liberdade associado está certo? há uma suposição importante que está por trás de tudo isso que é a distribuição normal para aplicar o teste F eu tenho que eu tenho que pressupor que a distribuição é normal como eu estou trabalhando com médias pelo teorema central do limite eu sei que a distribuição das médias é normal portanto a variância das médias que me interessa também vai ter distribuição normal e isso vale para variáveis quantitativas contínuas tá bom? então o que eu estou mostrando agora vale para isso muito bem uma vez feito esse esta observação teórica vamos fazer uma vamos fazer um teste estatístico então um teste T para duas amostras independentes dentro da nossa receita que nós vamos seguir agora fielmente daqui para frente eu defino a minha hipótese nula e defino a minha hipótese alternativa nós pegamos aqui um exemplo para ilustrar este caso que deriva de um estudo feito para a soroconversão vacinal da hepatite B com 210 parturientes e seus recém-nascidos e entre outras coisas foi anotado o APGAR e outras variáveis o peso ao nascer um segmento de seis meses de puericultura com anotações sistemáticas nesse momento num certo momento a gente percebeu que havia pacientes diabéticas no grupo e nós sabemos existe aquela noção de que o recém-nascido de pacientes diabéticas não controladas costuma ser maior ter um peso maior ao nascer do que a média populacional então nós vamos verificar se isso é verdade a nossa hipótese nula é o peso do recém-nascido das diabéticas é igual vejam que o igual está aqui que o peso dos recém-nascidos das não diabéticas reparem que a alternativa é aquela minha primeira expressão peso do recém-nascido das diabéticas em média é maior do que o peso dos recém-nascidos das não diabéticas definimos o nosso alfa fundamental eu saber qual é o meu critério de decisão então agora eu posso passar a resolver esse problema